Aproveito para mandar um abração especial para os motoristas de ônibus, para os cobradores, que eu sei que vocês são muito fãs do Cidade Aleto Paraná, sempre nos acompanham. Muito obrigado pelo carinho e audiência de vocês. Um padrasto é morto com golpes de machado e enteados vão parar no hospital após serem esfaqueados. A briga teria começado depois de uma discussão entre o homem e a mãe dos rapazes. A nossa repórter, a Bruna Frenner, está acompanhando essa história e tem os detalhes. Venha, Bruna! Nós estamos no bairro Águas Claras, região rural do município de Piracuara. Eu estou bem perto de onde o crime aconteceu, mas nós não vamos identificar esse local a pedido do dono da chácara. O que aconteceu, de acordo com a Polícia Civil, é que Rogério de Siqueira, de 33 anos, trabalhava neste local. E tudo teria começado depois de uma briga com os dois enteados por causa da mãe deles. Após o jantar, eles acabaram discutindo. Os enteados a gente ainda não tem essa certeza, mas o padrasto, a princípio, parece que fez uso de bebida alcoólica. A discussão começa entre o padrasto e a esposa, e aí um dos enteados vai defender a mãe, e aí é onde toda a confusão começa e culmina com dois esfaqueados e o padrasto morto a machadadas. Um fato curioso é que o padrasto e o enteado estavam na delegacia de Piracuara à tarde, durante a tarde, horas antes do crime acontecer. Eles estavam na delegacia para prestar depoimento relacionado a um outro crime, que para a polícia até o momento não tem relação com a briga que aconteceu durante a noite. Acabaram saindo aqui no final da tarde da delegacia de uma outra situação. Eles são testemunhas de uma outra situação e vieram aqui para prestar depoimentos referente a isso. E saíram aqui da delegacia e na noite acabou acontecendo essa tragédia. A vítima foi morta com golpes de machado. Os dois enteados estão entre a vida e a morte no hospital. Agora a polícia investiga a real motivação do crime e o que de fato esses dois irmãos podem ou não responder. Uma cena bem bizarra porque a briga começa dentro da residência, vai para fora e voltam brigando para a residência. Não foi uma situação que se desenrolou rápido, mas a princípio o padrasto esfaqueou os dois, acabou durante ali as vias de fato. E a gente não sabe qual dos dois ou se os dois culminaram, ceifaram a vida do padrasto com golpes de machado. Família, hein? Que família!